No começo desse ano, um caso aqui em Cascavel ganhou uma repercussão enorme, nacional. O caso da menina Ágata. A criança de 4 anos foi levada pela mãe biológica da frente da casa da família acolhedora, em que ela vivia ali na região oeste de Cascavel. Por uma decisão judicial, essa menina estava vivendo com a família acolhedora. Depois de 20 dias de sequestro, a Ágata foi encontrada bem longe daqui. E agora esse caso volta a ser notícia, porque teve uma reviravolta. Uma decisão da justiça mudou todo o cenário, como a Daiane Santos vai trazer agora para nós. Né, Daiane? Isso aí, Valdinei. Uma decisão que traz uma reviravolta nesse caso, né? E que vem aí repercutindo, porque a Ágata, ela está com a família biológica, está com a mãe biológica. Isso desde o dia 5 de julho. Depois de uma audiência com o Ministério Público, ficou decidido, então, por meio da vara da infância e da juventude, que a Ágata volte para o lar. A gente foi em busca do advogado da família, que traz esses detalhes para a nossa equipe. Ele explicou primeiro alguns detalhes que chamam a atenção desde o início dessa história, Valdinei. Porque tanto a Ágata quanto a mãe, elas eram atendidas por programas, né? Ali da assistência social. Isso porque a mãe da Ágata engravidou ainda com 14 para 15 anos. Por ser menor e não ter apoio da família, né? Não ter aquela condição emocional, um lar para dar o suporte. E nem as condições necessárias para ter uma criança. As duas foram acolhidas pelos programas da assistência social. Quando ela completou a maioridade, resolveu sair e buscar uma vida melhor. Mas ainda não tinha as condições necessárias para ter a Ágata ali no meio familiar. E foi por isso que a menina foi retirada desse meio e foi levada para uma família acolhedora. Agora, com toda a determinação da justiça e por a família ter, né? A condição necessária de ter a Ágata no meio ali familiar, ela voltou então para a mãe biológica. Todos esses detalhes, os passos, né? De todo esse processo foram explicados pelo advogado para a nossa equipe. Olha só. A Emily acabou ouvindo de um terceiro, uma fake news, bem clara, que a sua filha não voltaria para ela. Que a sua filha seria adotada por outra família. E ao invés dela procurar a justiça, ver se aquilo era uma realidade, não. Ela acabou cometendo esse lapso e cometendo um crime, retirando a sua filha da casa da mãe acolhedora. No decorrer desse processo, lá em Governador Valadares, eles entraram em contato comigo, reconhecendo o erro que eles tinham feito. Tanto o Maico quanto a Emily. A Emily queria devolver a criança para o lar acolhedora e buscar os direitos dela na justiça. Só que nesse meio tempo, não deu tempo, acabou a polícia encontrando ela e trouxe para Cascavel. Há um primeiro momento, a Agatha ficou no programa do município de Cascavel, novamente, com uma outra mãe acolhedora. E depois foi passada para o recanto da criança. Ali no recanto da criança, por quê? Porque teria uma estrutura um pouco melhor para juntar, para fazer o novo convívio entre mãe e filha. Para depois o juiz, atendendo os requisitos necessários, a justiça desce a guarda de volta para a Emily. Ela nunca perdeu a guarda. O que aconteceu? Foi só um ajuste de requisitos para que ela pudesse voltar e morar junto com a sua mãe. Bom, por nota, a assistência social do município informou que a Agatha foi retirada porque não tinham condições necessárias para que a criança ficasse no lar. E ela retorna por decisão da justiça e não há nenhuma interferência que o município possa fazer. Foi um caso de grande repercussão, né, Valdinei? Um caso de repercussão aí nacional, porque envolveram polícias aqui do Paraná, também lá de Minas, né? E toda uma operação, uma força-tarefa para que a Agatha retornasse. Num primeiro momento, ela voltou aqui para Cascavel. A mãe biológica também, a mãe acolhedora, ninguém podia ter o contato com a menina. E depois de toda a pesquisa, toda a análise, toda a investigação, a justiça decide, então, por devolver a Agatha para a mãe biológica. E o que a gente sabe, né, até em conversa aí com o advogado da família, com as pessoas próximas, é que a menina está bem e também a mãe biológica bem. E ambas felizes, né, agora nessa convivência, Valdinei. Diante disso tudo, a nós aqui resta desejar exatamente isso, que essa garota tenha esse acolhimento, que a mãe da Agatha, junto com toda a família, com a estrutura que ela conquistou ao longo desse período, realmente atenda às necessidades de ambas, mas que não falte jamais o carinho, a atenção, o cuidado, aquilo que a gente prega sempre como amor, né, Dai? E a gente deseja tudo de melhor para essa garotinha Agatha, que fez história aqui em Cascavel por essa situação delicada. Obrigadão, Daiane, pelas informações.